A falta de chuva e o calor intenso estão preocupando a população. Os mais fervorosos a Deus buscaram em uma tradição antiga a esperança que a situação melhore em breve. Aos pés do cruzeiro pediram a intercessão divina. O sol apino e as temperaturas altas tem feito muita gente sofrer. O calorão e o tempo seco só faz o patense pedir chuva. E foi esse o intuito desta família. Tia, filho e sobrinhas recorreram a uma tradição bem antiga. Rezar o terço no cruzeiro, molhá-lo e pedir misericórdia. Essa tradição eu aprendi com a mãe dela, que é minha avó. Quando o sol estava muito quente, ela pegava nós pequenininhos mesmo e já levava lá na cruz bem longe. Fazia gente andando com as garrafas cheias d'água, as florzinhas. A gente rezava, cantava em volta da cruz, molhava. Às vezes, eu chego e me arrepio, mas a gente voltava com os pingos de chuva para casa. Já aconteceu muito de acontecer de chover na hora que a gente estava indo embora. Dona Alta reviveu uma tradição que une fé e simpatia. Tem que rezar bastante, porque se não rezar, a chuva... Mesmo rezando todos os dias na casa da gente, está difícil, mas a gente tem que fazer uma penitência também. Quer ver, nós estamos nesse sol quente, os suores correndo. Nós estamos aí, rezando, pedindo. E Deus vai atender a nossa prece, se Deus quiser. E é essa fé de que a chuva não vai demorar a cair, que une filho, mãe e sobrinhas. Que essa chuva vai cair, vai chover para nós, em nome de Jesus. Mais cedo. Mais cedo. Porque nós esperamos, vai chover. Pode ter certeza que essa nuvem que está se transformando, vai se transformar em chuva. O texto foi rezado seguindo os passos aprendidos ainda na infância. Flores amarradas ao pé da cruz, a cada mistério, um pedido sendo feito e água sendo jogada no cruzeiro. Quem passava pelo local, aproveitou e também molhou a cruz com fé e o pedido pela chuva. Pedindo a misericórdia de Deus, né? Intercedendo a Nossa Senhora, que intercede a esse Pai querido, né? Que essa benção cai sobre nossa terra, né? Que é a chuva. Que é a chuva, né? Que eu estou com 57 anos, eu nunca vi uma sequidão dessa, não. Nunca vi na terra, não. E com fé e esperança de chuva, esta família mantém a tradição de molhar o cruzeiro em busca de alívio. Sua manga cheira, cheira crave rosa, flor de laranjeira.